Começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um tour na loja Maris aqui do Shopping Rio Mãe Aracaju na seção de calçados e na seção de bolsas. Eu espero que vocês gostem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. E esse foi o tour de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo bem grande e fiquem com Deus.